Salve, salve galera, aqui quem fala é o Coruja e hoje nós vamos analisar um pouco mais detalhadamente a Orissa, nossa nova heroína tanque do Overwatch. Algumas pessoas tem me perguntado bastante o que eu achei dessa personagem e qual é a minha opinião sobre o impacto da chegada dela no jogo. Por isso, vamos usar esse vídeo para esclarecer tudo. Sinceramente, eu acredito que a Orissa veio pra ficar, ela possui uma ótima resistência, um poderoso kit de habilidades e inúmeras aplicações para futuras composições, além de se encaixar em algumas das atuais. Mas antes de nos aprofundarmos um pouquinho mais, não se esqueça de se inscrever aqui no canal caso ainda não seja um inscrito e lembre-se também de me seguir nas redes sociais pra gente trocar aquela ideia e bater um papo bacana sobre Overwatch. Obviamente, todo herói tem os seus pontos fortes e fracos, por isso eu vou analisar parte a parte pra minimizar a chance de deixar algo passar. E obviamente, grande parte dessa análise são apenas previsões baseadas no que eu conheço do jogo e do meta, beleza? E também quero aproveitar pra lembrá-los que existe uma boa diferença entre ranqueadas e o cenário competitivo, mas isso aí é papo pra um outro vídeo. Eu só preciso que você fique sabendo que aqui nós vamos focar nas ranqueadas. Vamos primeiro então falar da habilidade Parados. Essa habilidade, sem dúvida, é um dos pontos mais fortes da Orissa e também um dos motivos dela conseguir entrar fácil em algumas composições e até mudar o meta. A habilidade, pra quem não sabe, move um herói adversário ou vários deles de um lugar a outro, numa distância regular aí, se eu não me engano, de 7 metros. Nós vamos ver isso mais detalhadamente no Guia do Herói quando eu fizer. Essa habilidade cria diversas aberturas para o time e aumenta as estratégias, tanto ofensivas quanto defensivas. E eu vou tentar explicar algumas aplicações aqui pra vocês. A primeira aplicação que a gente pode dar pra ela é puxar os alvos pra um pouco mais perto, facilitando a vida do Road Rog, ou colocando esses alvos num lugar específico, onde o Road Rog já saiba que aquele alvo vai ser puxado e aí facilita demais a vida dele, porque não tem como o alvo não ir na direção da esfera. A gente também pode utilizar esse parados aí para mover o Reinhardt inimigo, tanto para o lado quanto para o ar. E aí o nosso Reinhardt pode utilizar um abalo terrestre mais efetivo. Olha que bacana essa aplicação. Uma outra forma de utilizar essa habilidade é deslocar aquele Bastion que tá bem posicionadinho lá, malocado, dando dano em todo mundo. E aí você vai obrigá-lo a se reposicionar, isso é bem legal. Um exemplo, então, seria tipo no Bane, onde um Bastion fica lá no High Ground, no cantinho, e aí você usa o Parados pra fazer o Bastion cair, e aí facilita para o time entrar sem tomar tanto dano. E, obviamente, uma outra aplicação que você já deve ter pensado e meio mundo pensou, que é a parte divertida de puxar a galera para o buraco. Lá em Ilíos isso vai bombar. Mas também temos os precipícios de Nepal e Torre Lidjeng, onde dá pra zoar muito com o Parados arrastando a galera pro precipício. A outra habilidade que eu acho extremamente importante e forte sobre a Uriça é o Amplificador. No caso, essa aqui seria a Suprema da Uriça, que é um outro ponto fortíssimo. Afinal, ela aumenta 50% do dano de todos os seus aliados que estiverem na visão, na linha de visão, da onde está o Dotter. Isso torna essa habilidade muito poderosa pra conquistar e defender pontos estratégicos, visto que a quantidade de dano inserida na batalha é absurda, dependendo, obviamente, da quantidade de aliados que vai receber essa potencialização. Um detalhezinho aqui muito importante que você deve saber é que a Suprema da Uriça não acumula com a habilidade da Mercy de aumentar o dano, mas ela comba com a Orbida de Squared e o Deseniatra e, claro, com o Estimulante da Ana. Eu, particularmente, achei essa habilidade extremamente poderosa e você não faz ideia de como ela pode virar uma baixada. Uma habilidade que vocês podem não dar muito por ela, até parecer um pouco frágil, é a Barreira Protetora. Essa barreira pode ajudar o Reinhardt aliado quando ele precisar daquela respirada, sabe? Quando a barreira está quase quebrando, você põe a Barreira Protetora da Uriça e aí você vai ajudar o seu Reinhardt a recuperar o seu escudo. E também, obviamente, ela pode funcionar como uma proteção extra. Caso tenha um Reinhardt ou caso tenha um Winston, ela pode colocar essa barreira na frente de suportes e até de um Bastion para segurar bastante dano e fazer com que os seus aliados consigam sobreviver mais tempo. Uma utilização muito bacana para essa barreira é colocar ela perto do flanco e, assim, os seus suportes, que seriam flanqueados, vão poder tentar se proteger nessas barreiras de projéteis que estão vindo aleatório, daqueles tiros de Widowmaker que vêm do outro lado do mapa. Então, essa barreira pode protegê-los de qualquer disparo que venha de longe. E também, para quem está pensando aí, ah, mas a barreira dela é um projétil que ela atira e levanta a barreira, eu posso tentar utilizar um Genji e uma D.V.A. para anular essa barreira. Então, eu venho te dizer, meu querido, que infelizmente não dá. Você não consegue anular a barreira da Uriça. Assim que ela dispara a barreira, ela vai ser ativada independente do que tenha na frente. Seja a matriz de defesa, seja o defletir, qualquer coisa, a barreira vai ser ativada sim. Infelizmente, para a sua tristeza, funciona desse jeito. E, por fim, nós temos o Fortificar. É uma habilidade absurda de forte, como todas as outras da Uriça. Como eu falei, o kit dela é muito poderoso. E essa habilidade, para quem não sabe, reduz 50% do dano recebido por 4 segundos. Além, claro, de deixar ela meio imune a qualquer impedimento de movimentação. E também faz ela ficar meio que magnetizada no chão. Ou seja, se ela tomar uma investida do Reinhardt, não vai arrastar ela. Se ela receber aí murros do Winston lutado, também não vai jogar ela para longe. Ou o empurrão do Lúcio, ela fica praticamente grudada no chão. Só que ela ainda consegue se mover. Obviamente, você pode utilizar o Fortificar de outras formas. Por exemplo, levar a Uriça para a Frontline, lá na linha de frente, para receber um pouco de dano. Lembrando que só fica ativado por 4 segundos. E ela não vai aguentar tanto lá na frente quanto você gostaria. Mesmo ela sendo um tanque, ela não possui tanta vida. A sua barreira quebra rápido e o seu Fortificar dura pouco. Levando em consideração que você pode utilizar essas habilidades em um combo. Você consegue se manter na linha de frente por um tempo e auxiliar o seu time. O que é bem interessante. Por outro lado, você pode usar o Fortificar para se proteger quando você for flanqueado por um Reaper, por exemplo. Você vai aguentar bastante dano enquanto estiver fortificado. Mas assim que a fortificação cair, o Reaper vai desintegrar a Uriça. É o tempo exato de você chamar, ajudar ou tentar correr para um pacote de cura e devolver o dano em cima dele. Eu separei aqui alguns pontos fracos e pontos fortes que eu observei na Uriça. O primeiro ponto é que ela é muito grande e por isso ela é um alvo fácil. Para quem joga de um Winston sabe do que eu estou falando. O segundo ponto é que ela tem apenas 200 de vida depois que sua armadura é destruída. E com isso fica bem fácil de uma Widowmaker ou um Hanzo conseguir eliminá-la a uma distância segura. Num hit de Hanzo, por exemplo, que pegar na cabeça, a Uriça vai chegar a ficar aí com 120, 130, 100 de vida. Então tem que tomar cuidado porque o Hanzo pode conseguir matar a Uriça sem o Fortificar e sem a sua barreira protegendo. O terceiro ponto fraco seria o Reaper. Porque o Reaper consegue eliminar a Uriça facilmente, assim como ele consegue fazer com vários outros tanques e heróis. Quarto ponto fraco aqui seria que a Uriça é um pouco mais lenta do que você imagina. Ah, é um Centauro, corre muito. Não, ela não tem tanta mobilidade e vou te falar que às vezes pode ser um problema quando chega uma Tracer e um Genji perto dela. E o último ponto fraco que eu coloquei aqui, caso ela esteja mal posicionada, o Bastion será um grande problema para ela resolver. Porque mesmo que ela consiga reposicioná-lo com o seu parados, Bastion é capaz de dissolver a barreira dela. Tem munição ainda para esperar o Fortificar acabar. E cara, sério, se ela não conseguir correr nesse meio tempo, ela será facilmente eliminada. Tudo bem, esses aí foram alguns pontos fracos que eu estou mostrando para você que ela não é tão impossível de ser eliminada. Ela é um herói forte, mas também tem as suas fraquezas. O primeiro ponto forte que eu coloquei aqui é que a Uriça consegue dar outplay no McCree, Soldado, Roadrog, May, Pharah, por causa da sua barreira e do seu Fortificar. O que eu quero dizer com isso é que a Uriça consegue, através de habilidades mais comuns, né, as habilidades mais simples, travar Supremas e até anular alguns heróis durante a batalha. Isso é muito bacana. O segundo ponto forte que eu coloquei é que mesmo ela sendo um tanque, ela consegue aplicar bastante dano, caso ela esteja bem posicionada, porque a sua arma possui muita munição e o dano dela não decai ao longo da distância. Isso é bem interessante, você deve prestar atenção nisso. Um outro ponto forte que eu separei aqui é que ela consegue lidar com a Torre do Tobiorne ultada. Poucos heróis no Overlord conseguem fazer isso. Ela consegue, praticamente sem gastar nada, lidar com a Torre do Tobiorne. Porém, quando ela ult, ela consegue lidar bem tranquilamente com a Torre no nível 3. Então ela é uma ótima counter para o Tobiorne. Claro que existem vários outros pontos fortes, eu tenho certeza que você já viu. E como eu falei, ela é um tanque suporte que tá vindo agregar. Ela é meio que um faissudo no jogo. E ela pode mudar muito a direção das estratégias que vão acontecer no Overwatch. Eu imagino que veremos muita coisa nova vindo por aí. E pra gente finalizar esse vídeo, eu vou te falar o seguinte. A Orissa, na minha opinião, funciona muito melhor em mapas do tipo híbridos e carga útil, de escolta. Em mapas do tipo controle e do tipo assalto, tipo Hanamura e Templo de Anubis, eu já não acho ela tão viável pelo que eu consegui ver até agora. Claro que essa visão pode mudar, porque o herói acabou de lançar e muita coisa ainda pode ser explorada, modificada, nerfada, bufada. E no momento, então, eu acredito que ela funcione muito melhor nos mapas do tipo híbrido e escolta de carga. São os melhores mapas para a Orissa, segundo a minha opinião. E eu queria saber de vocês o que vocês acharam da nova heroína. Me conta aí nos comentários se vocês testaram ela no PTR, o que vocês acharam dela. Vamos trocar aquela ideia bacana como a gente sempre faz. E se você chegou até aqui, não se esquece de deixar aquele like delicinha e de compartilhar o vídeo para ajudar o canal a crescer. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. E se você chegou até aqui, não se esquece de deixar o vídeo.